Shalom Aleih, Shalom Leculan, sejam todos bem vindos aqui a mais um vídeo no canal, eu, Claudio Benia Roda, para mais um vídeo. Antes de começar o vídeo, como eu falei no vídeo anterior, estou com um projeto de fazer equipaz, tem até um partizizito pronto, mas não está aqui, não vou pegar agora. Vou começar o vídeo, mas vou mostrar para vocês alguns equipaz que eu fiz aqui, isso aqui já é para um cliente, vou mandar para ele essa semana. É uma equipa azul, com uma borda, um outro azul, e tem uma branca que foi embora hoje também. Esse aqui é um modelo um pouco maior, e também tem uma branca, é um pouco menor. Essa aqui tem um candelabro em cima, branco com a borda preta, e tem essa que eu estou usando também, amarela, com a magna de Davi, a estrela de Davi. Isso aqui é um pouquinho diferente, mas não muda muita coisa. Essa aqui, maior, é aquela para quem gosta de ir um pouco maior equipar. Pode usar tanto assim, como tem gente que gosta de usar bem para trás também, e ela não cai, fica bem presa na cabeça. Então aí, vai do gosto de cada um. Geralmente, os sefaradis usam elas maior, e os askenazis, os askenazim, usam um pouco menor. A minha ruivinha está rindo aqui na frente, porque ela é askenazis. Aí ela está rindo aqui. Eu, como sou sefaradis, tenho que usar maior. Bom, vamos lá, vamos começar o vídeo. Se alguém tiver interesse em adquirir alguma das equipazes, pode me chamar aí na descrição, tem o link do grupo. Pode entrar no grupo e me chamar, tá bom? Assim como a Bíblia Israelita também, e também o livro que vem junto com a Bíblia Israelita. O nosso vídeo hoje vai ser baseado aqui no livro, e não é opinião do livro, e sim a opinião da Sagrada Escritura. O tema de hoje é, o tema do vídeo, como vocês viram na descrição, deixa eu só voltar aqui uma página, vai ser um vídeo rápido, tá? Lembrando sempre que quem tiver interesse no grupo de estudos da Torá, vai estar aí o link. Quem quiser entrar no grupo, né, de Peshuvah, Retorno, Aiderê, Vavirê, também está na descrição do grupo. Então o tema do vídeo é, Tiz Adakar, né, Contribuição, Ajuda, Como Fazer e Devemos ou Não Fazer. Tem pessoas que pregam que hoje não há mais templo, então a gente não tem que ajudar ninguém, nem ajudar nada. É cada um por si, e Elohim por todos, né? Vamos ver se é isso que diz as Escrituras. Então, o Eterno determinou na Torá, quando há ajuda ou caridade. O Eterno disse na Torá que devemos fazer ajudas ou caridades. A gente vai ver aqui agora a luz das Escrituras Sagradas, da Sagrada Torá, também na Bíblia Radachá e no Taná, tá bom? Então, é sempre que sempre nos lembramos de ajudar os necessitados, sempre haverá pobre na terra. Então o Eterno disse desde lá, né, de Devarim, que sempre haverá pobres na terra, então nós devemos ajudar. Então sempre temos que nos lembrar de ajudar os necessitados, pois sempre haverá pobres na terra. E eu lhe ordeno, veja bem, o Eterno disse, eu lhe ordeno que abra o seu coração para seu irmão, tanto para o pobre quanto para o necessitado de sua terra. Isso está em Devarim, 15, 11, tá bom? Então a gente vê que o Eterno ordenou que ajudasse o pobre e o necessitado. Como devemos ajudar os necessitados? Essa é uma pergunta realmente bem interessante, como, o que fazer, né? Vamos ver o que diz a Sagrada Torá. Quando, ajudando naquilo que esteja precisando de imediato, porque não adianta você ajudar uma coisa que a pessoa não esteja tanto necessitada. A gente tem que fazer o que você pode fazer para agora, para hoje, né? O que mais necessita, claro, dentro das suas condições, né? Então ajudando naquilo que esteja precisando de imediato. Isso está em Isaías 58, 7 a 8. Quando comprarmos os nossos alimentos, de que nunca devemos esquecer, quando você for comprar um alimento, de que você não pode esquecer? De que você deve lembrar? Sempre lembrar daquela pessoa que não tem nada dentro de casa, aquela pessoa que está passando fome, talvez um vizinho seu não tenha nenhum arroz para comer, e você está estocando, por exemplo, arroz, feijão, carne na geladeira. Então, não esqueça do próximo, não esqueça daquele que é o seu irmão, que está necessitando, pois hoje você pode estar ajudando ele, e amanhã ele pode estar ajudando você. Como o rei Davi disse, sou velho e já fui moço, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, devemos ajudar naquilo que podemos, e o que estiver ao nosso alcance. Se houver um irmão pobre em qualquer das cidades da terra, que o eterno seu Deus está te dando, não endureça o seu coração e não feche a tua mão para com teu irmão pobre. Ao contrário, tenha a mão aberta, emprestar-lhe liberadamente o que ele precisa. Isso está em Devarim, 1578. Lembrando, aquilo que ele precisa, não é para você ir doando para coisas fúteis, naquelas necessidades, aquilo que a pessoa está... Ah, eu quero comprar um carro. Você está precisando de um carro? Então, você tem que analisar o contexto. Ah, eu estou precisando pagar uma conta de luz, eu estou com uma criança doente dentro de casa, preciso comprar um remédio. Então, é nessas situações que você vai emprestar, sem ter o coração duro, sem miséria. Pois aquele que dá com dó, melhor não dê. Empreste ou dê com coração. Certo? É correto ter preconceito contra os pobres? Essa semana a gente viu aí um caso, né, muito triste aí no meio do judaísmo, de racismo, de preconceito. Eu ia fazer um vídeo em breve sobre isso, falando sobre os askenazi e os sefaradi. Tem pessoas que vão dizer que os askenazi não são judeus verdadeiros, outros vão dizer que são. No momento que você passa a dizer quem é ou não é verdadeiro, você já não é verdadeiro. Porque não existe para o eterno raça especial, etnia especial, todos são especiais. Então, se uma pessoa professa aquela fé, seja ela askenazim ou sefaradi, ou nenhuma das duas, se ela está processando aquela fé, ela está vivendo de acordo com o autor, ela será um judeu. Então, quem sou eu, ou quem é qualquer um, para dizer que A ou B é falso? Falso são as atitudes. Não vou citar o nome, mas uma das famílias mais importantes do mundo é de linhagem judaica. E eu pergunto, eles são judeus? Eles praticam o judaísmo? A resposta é fácil. Então, dizer que askenazim ou sefaradi é falso já comete um grande erro. Mas em breve vou fazer um vídeo somente sobre isso. Eu vou contar um pouco da história dos casares. Aí vai ficar um pouco mais amplo esse assunto. Mas vamos voltar aqui pelo tema. É correto é preconceito contra os próprios. Não. Isso é abominável ao eterno. Se porventura entrar na sinagoga, ou na igreja, um homem de anel de ouro e de roupas finas, e também entrar um homem pobre de roupas velhas e sujas, vocês derem atenção especial ao homem que está vestido de roupas finas e disserem, aqui é um lugar apropriado para você. Mas disserem ao pobre, você fica aí de pé ali ou sente-se no chão, junto ao estrabo onde eu coloco os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus, Elorim, os pobres, aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino vindouro. E lhes prometeu que os amem. Isso está em Tiago, Tiago, 2, 2, 5. Então você vê que o preconceito, seja ele de qualquer forma, ainda mais com classe, ou com etnia, porque eu não vou falar raça, raça é apenas a humana, não existe raças. É abominável aos olhos do Eterno. A gente estava fazendo aqui um apanhado, tanto na Torá, tanto na Brita Radachá, quanto no Taná, como ajudar o próximo, segundo as lições da Sagrada Torá. Pelo último topo, para a gente fechar o vídeo, devemos contribuir para ajudar uma sinagoga, uma beite, ou uma igreja, se você for cristão. Então você que frequenta uma sinagoga, uma beite, uma beite, uma casa de oração, ou uma igreja, devemos ajudar financeiramente? Contribuindo-nos as despesas do prédio conforme as nossas posses. Lembrando-se que aquele que semeia pouco também colhe pouco, e aquele que semeia com fartura colherá com fartura. Cada um contribua conforme o teu coração. conforme o teu coração, não com pesar ou obrigação, pois Adonai ama os que dá com alegria, segundo Coríntios 9, 6, 7. Então assim, hoje o sistema, a maioria do sistema do cristianismo, os pastores vão dizer que o dízimo está lá no Antigo Testamento, que você tem que pagar, e senão você está roubando a Deus, etc e tal. A gente sabe que o dízimo nunca foi dinheiro, sempre foi alimento, era algo entre o Levi e o Eterno, mas é que a gente está na Bíblia da Chá, segundo Coríntios. Então se você frequenta uma sinagoga, uma beita, uma igreja, você tem que ajudar a manter a obra lá, é gastado luz, a água, produtos de limpeza. Então nessa parte você tem que ajudar, mas eu não vou recomendar a ninguém que mantenha um líder, seja ele de qualquer casa que seja, à toa, enquanto os fiéis estão lá, na perrenha. Então não, manter o prédio sim. E lembre que aqui a gente não vê nenhum lugar na Abrida de Raza Chá falando de dízimo, porque a oferta é do coração. O dízimo são 10%, e o dízimo também a gente tem que pagar, mas é de outra forma. Eu acho que eu já fiz vídeo aqui, até preciso olhar se eu fiz, se eu não fiz, eu irei fazer, porque o dízimo, ele não acabou, e ele continua. O que ninguém ensina é que o dízimo tem três partes. No vídeo que eu fazia somente sobre o dízimo, eu vou falar sobre isso. Uma parte era dedicada aos levitas, uma parte ao tempo, essa que você encontra aqui, no tempo onde você se reúne, já que não há mais tempo, mas há as bem, a sinagoga e as igrejas, e outra parte é para os necessitados, que a gente viu desde as passagens. Então, você que frequenta uma casa, uma parte vai para a casa, uma parte vai para os necessitados, e a parte do líder você não precisa dar, porque não há mais levitas. Mas a gente vai falar sobre isso no vídeo especificamente. Como Deus recompensa um crente, que sempre praticou a desatacar, ajudando as necessidades da sua brit, da sua beit, ou da sua sinagoga. Recompensará a sua entrada no Lan Habá. Adonai respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu oporei sobre o mundo. Venha e entre com alegria no seu dono. Isso está em Mateus 25, 11. Não, mentira, 25, 21. 25, 21. Então, a gente viu aqui uma maneira, segundo as escrituras, como a gente deve ajudar tanto os líderes quanto as a beit, a sinagoga ou a igreja. Mas, eu acho que o vídeo está bom. Vamos ficar por aqui. Quem não é inscrito aqui no canal, já se inscreva. Marca o sininho para não perder novos vídeos. Quem puder, compartilhe o vídeo para nos ajudar. E se alguém tiver interesse, nas Kipá, eu tenho até outros modelos, mas eu não trouxe aqui, só trouxe essas. Chame no WhatsApp, que eu te mando algumas fotos também, que você poderá ver melhor. Tá bom? Aqui tem os modelos mais fechados, como eu mostrei, e tem essa minha que é menor, e também tem essa menor, com modelo fechado. Geralmente, os das Kenaz gostam da Kipá menor. Bom, agora eu vou ficar por aqui. Que o Ryua Kadoshi seja sobre a sua vida. Não endureça seu coração, não endureça seu bolso para ajudar aquele que mais necessita. lembre, você ajuda hoje, e amanhã talvez você não, mas a tua descendência pode ser ajudada por alguém, e Adonai não esquece de ninguém. Fiquem todos na Shalom, 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 Shalom.